É rapazes, vejam lá se são capazes de eu em lei o formar. Eu contigo quero figos, eu contigo quero passas. Eu quero fazer contigo, mas eu quero que tu me passas. Eu contigo quero figos, eu contigo quero ameixas. Eu quero fazer contigo, mas eu quero que tu te meixas. O lagarto pintado da cabeça até o rabo. Fujam moços, pujam moças, que o lagarto é o diabo. Ao contrário, colocar... Margarida foi à ponte com sapatinhos de lona. Escorregou, partiu a bilha, estão os cacos na testa. Nem por isso gosto menos de uma mulher que se pinta. São como os jovens pequenos, que come-se mesmo com tinta. A saudade dá a mesma, a paixão do berbigão. E o beijo de uma plaquilha, pastando o ligarão. Não ia ver-se das jeitas com essas meias modernas. Essas meias que são feitas da pele das próprias pernas. Preparar, preparar. E essas moças vão para o ar e os braços vão sentar. Vai, eu artijo aqui, né? Tem cabelos na buzina. E em China que ela põe-se, tem cabelos e acabou-se. Já deixem-lhe moço e batem-lhe no chão, hein? Certo? Aí, siga a roda, siga o banho. Venha a moça no lugar. Tudo certo, devagar. Palminhas, mas ao ar. Mano, lhe, olha para ti. Palminhas acabou e ninguém se enganou. A roda firmou. À direita, andoia, passei e levou. Um pepinho, dois pepinhos. Três pepinhos de água ardente. E as moças, mergonzinhos, fazem andar a cheio de quente. Um pepinho, dois pepinhos. Três pepinhos de licor. Outro, uma foeirada, faz-se perder esse calor. Vai brincando e vai pulando. Quem tem como é bandeando. Quem não tem, fica enjoando. Toda a moça que é gacita gosta sempre de brincar. Passa frente com o par. Pula bem todo mundo. Quem navega vai ao ponto. Meia volta voladinho. Vamos dar uma voltinha. Certos alinhados devagarinho. Devagar, devagarinho. Dado debaixo do arquinho. Para passar o passarinho. Certinho. Quem se engana paga o fim. Já morreu a minha gata. Que era a mãe do meu gatinho. Vai ao gato, vai ao gão. Cada carta me distão. E o meu tomateiro. O teu e essa culpa não tiveu. Lá vem o homem dos naves. Com trezentos mil diabos. E o seu burrinho coxo. E a moça quebrejeira. Disse-lhe por brincadeira que o seu nave era roxo. E ele respondeu-lhe. Ó menina. Lá de baixo do meu balcão. Tenho nada dentro da luta. Para a panela da patroa. Se ela for uma moça boa. Vai cabeça, rama e tudo. Derta a baixo. Derta as jubas descaretas. De luta pesada em cima. Lembra o cacho de umas pretas. A pedira-te na vendima. E se ela é bonita e nova. Não tem nada a que enganar. Mal o homem deixa a cova. Já está a outra em seu lugar. Paulinho sem pau é lino. Paulinho sem lino é pau. Filão do pau, Paulinho. Fica o Paulinho sem pau. Toda a moça que é bonita, que na chora e que na grita, nunca havia de nascer. É como a feira madura da quinta do padre cura. Todos a querem comer. É. Uma velha muito velha. Uma velha comia chapéu. Fui falar intensamente e a velha subiu ao céu. É. Prepará, prepará. Paulinho e a mão do ar. Vamos todos voar. Alinho e a ti. Palminhas acabou e ninguém se enganou e se parou. Ora, diz, 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 diz. Era, diz, diz. Ora, chega, chega, chega. Era a rena lá para trás. Um arado com os carros, três moinhos fez andar. Um desmancha, outro faz. Brinca a moça com o rapaz e o rapaz com a rapariga. Dá-lhe um toque na barriga, dá-lhe um toque mais abaixo. Dá-lhe a tua pinta de silva para brincar com o meu cartaz. Balhem moças, balhem moças. Arrebentem com os ossos, não se partem com o bailar. Cada qual com o seu par. Quem cá tem a minha via, quer rija como o demónio. E até diz para o do armónio, toca o fólo ou Zé Maria. Balhem moças, balhem moças, façam como a minha via. Em frente colocou e ninguém se enganou. Tudo certo devagar. Pá, ligas, vamos ao ar. Até o baile acabar. Palminhas acabou e o baile da roda terminou. Muito obrigado. Desculpa lá as mães gratas, mas é mesmo assim. E depois do baile mandado, vamos então à dança que é o cartão de visita do Folclore Algarvio e que é sem dúvida o corridinho. O primeiro corridinho que vamos ver chama-se Cabo de São Vicente. Um corridinho alegre e vivo, marcado pelo encontro dos pares ao centro, os batimentos de palmas e as escovinhas nos dois sentidos. Um corridinho bem picadinho e ao gosto Algarvio. Moças e moças virados ao centro para Cabo de São Vicente. E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o E é isso que é referido neste baile de roda, de apostas então para o contrabandista. Tabaco no chão, leva-o para a prisão, quem quiser comprar é o cano, amostra, espaço e leilão, as casadas a bataco e as solteiras a postão, as casadas a bataco e as solteiras a postão, e a canaia mais miúda, a derra do porteirão. As solteiras a postão, derra do porteirão, quero uma saia descida, estou a rota toda atrás para dar à minha sogra, que é a mãe do meu rapaz, para dar à minha sogra, que é a mãe do meu rapaz, a sua saia faz roda e a minha e roda faz. Roda por atrás Ai, vem, roda por atrás Areia contrabandista Deita o tabaco no chão Porque ganhem os policiais E te levam para a prisão E te levam para a prisão E te levam para a cadeia Areia contrabandista Deita o tabaco na areia Deita o tabaco no chão Leva-o para a prisão Foi o contrabandista Rodem moças até encontrar o par Em seguida mais um corridinho Corridinho Saloio Um corridinho tem como notas dominantes As marcações em volta e meia E as trocas sucessivas de pares As marcadinhas, moinhos e escovinhas Moças e moças, com alegria Para Corridinho Saloio Truco! Truco! Verde que está em volta e meia Música Arcarinha Moinhos e escovinhas Escobrinha Correção! Já está! Muito obrigado! Em seguida um banho de roda que com certeza muitos reconhecerão. Não tem costas à parreira. Vamos dançá-lo à moda algarvia, mas este banho de roda era conhecido em várias regiões do país, muitas vezes só sob o nome de maneio. Isto porque tem com particularidade o maneio das ancas das raparigas. Moças e moços, de mãos dadas para não tem costas à parreira. Não tem costas à parreira que a barreira deita por. Em costas de a minha amor, eu não posso viver só. Nível Marino Marino Ai, agora é que me mandeio, é que me mandeio, é que me mandou A bailar com o meu amor, e assim é que me torçou Ai, agora é que me mandeio, é que me mandeio, é que me mandou A bailar com o meu amor, e assim é que me torçou Eu hei de casar contigo, eu contigo caso bem Se por aí tu não te importas, vou falar à tua mãe Ai, agora é que me mandeio, é que me mandeio, é que me mandou A bailar com o meu amor, e assim é que me torçou Ai, agora é que me mandeio, é que me mandeio, é que me mandou A bailar com o meu amor, e assim é que me torçou Eu sou pobre, tu és pobre, deixo ar com os dois Às vezes cagam-me os pobres, e vivem-me nos meus olhos Amém. Amém. E já quase terminar a nossa participação, vamos interpretar aquele que é considerado o rei dos corridinhos do Algarve. A Alma Algarvia é um corridinho que o Grupo Folclórico de Faro dança desde a sua fundação em 1930. É um corridinho em que cada par mostra as variantes desta dança regional. Escovinhas, peões, florestrias e sapateados. Não sei antes agradecer este convite, é com muito prazer que aqui estamos. Já tínhamos cá estado duas vezes antes no Danças do Mundo. E é sempre um prazer vir até Argoncilho, até Terras da Feira, a apresentar o nosso Folclórico Algarvio. Muito obrigado a todos e vamos então ficar com a Alma Algarvia. Perguntou alguém um dia, que terra é essa? O Algarve. O Algarve é onde mal rompe o dia, uma anel e uma maria giram no trovelinho. Só com a sonda estombar, eternamente a rodar, a sonda um corridinho. O Algarve. O Algarve. Tito! A preparar as saída dos parques em marcação. Um, dois, três, quatro, seis, sete, um, dois, três, cinco, dois, três, cinco, dois, três. Vai ser o primeiro par O Vasco e a Sandra Em peão E terminou em escovinha A Gigi a rupiar O Fernando é em volta dela E terminou em escovinha A Gigi O Manel e a Marta Escovinha pulada Água da Manel O Luís e a Itaara Escovinha e o pé na mão Depoteado André e Joana Temos mais uma Joana Com o Ricardo É escovinha Escovinha partiu Miguel e Jéssica Miguel e Jéssica Pux! Os Triojo ao Cabãos O Luís e a Rapel E terminou em escovinha E o último par Da Pateado e Moinho Da Aire e Stefania Terminou em ser pateado E a Rapel Todos para a Rota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O Corridinho Não tem nada que saber São as maças altadas O Corridinho É escovinha A Rapel É escovinha A Rapel É escovinha Grupo Faltor e Equipar Danças do Mundo Muito obrigado Muito obrigado A simpatia Os aplausos Para a forma Como fomos a perceber Vamos então Despedir-nos com Aura Bate A Aura Bate Música 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 O segundo grupo a atuar é o Grupo Académico de Danças Ribatejanas Santarém. O Grupo Académico de Danças Ribatejanas Santarém foi fundado em 1956 pelo saudoso etnógrafo Celestino Graça, com o propósito de recolher, estudar, preservar e divulgar o valioso património etnográfico e folclórico do Ribatejo. Ao longo da sua existência de 62 anos de ininterrupta atividade para o Grupo Académico de Danças Ribatejanas, orgulha-se de haver representado o Ribatejo em quase todo o país e também no estrangeiro, registrando mais de 2.500 atuações. Anualmente organiza o Festival Celestino Graça, festa das artes e das tradições populares do mundo. Convosco o Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém. Convosco o Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém. Convosco o Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém. Convosco o Grupo Académico de Danças bykalatalnia. Convosco o Grupo Académico de Danças 29 anos de ininterrupta atuação. Convosco do Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém. Convosco o Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém. Convosco o Grupo Académico de Dan InstaReiano. Enfacнал Henriета diante de Santarémico de Pan Katejaz de Santarémico. Estou é a voz encarnada e a dançar, ouvir a depressa, de noite na peste, de noite, de madrugada. Senhoras e senhores, a todos, muito boa noite. Tal como anunciado, está na vossa presença o Grupo Académico de Danças Ribatejanas de Santarém. Representamos a antiga província do Ribatejo, dividida em três sub-regiões etnográficas, pelo rio que lhe dá o nome, fronteira natural, Rio Tejo. Na margem esquerda do Rio Tejo, encontra-se uma extensa zona plana, aluvionável, a antiga pátria do Campino, o célebre criador dos toros bravos e de cavalos. Homem dotado, temperado, forte e voluntário, cujos trajos são de cores garridas e as danças são vivas e movimentadas. Vamos tentar demonstrar isto através da interpretação de Verde Gaio da Lusíria. Atenção 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 Tchau, tchau Ao invés de na margem direita do rio Tejo, onde se situa a cidade de Santarém, encontramos uma zona constituída por pequenas elevações de terreno, a zona do bairro retalhada por pequenas propriedades em regime de minifúndio e outrora habitada por um povo de carácter sóbrio, triste e voluntário, de razão pela qual os seus trajes são de cores sóbrias, escuras e as suas danças lentas, mas harmoniosas, como se poderá apreciar na interpretação de Fadinho dos Casais. Com uma pena de pavão e sangue da portuguesa, com uma pena de pavão e sangue da portuguesa, Hei de escrever uma carta ao meu amor de algum dia Hei de escrever uma carta ao meu amor de algum dia Namoro e casa-te logo, não faças como o cartacho Namoro e casa-te logo, não faças como o cartacho Foi namorar a cereja E caiu do ramo baixo Foi namorar a cereja E caiu do ramo baixo A minha pombinha branca Já não vai beber a bala A minha pombinha branca Já não vai beber a bala Por causa de ti, pombinha Já, meu amor, não me fala Por causa de ti, pombinha Já, meu amor, não me fala A cidade de Santarém, que nos orgulhamos de representar Há 62 anos É uma região, uma cidade, uma antiga vila Que foi constituindo o polo de atração para a gente Das diferentes regiões etnográficas do Ribatejo Que a demandavam, suscitadas por interesses de ordem diversa Fosse para participarem nas manifestações de caráter religioso Que ali tomavam parte Ou para se integrarem nas feiras e mercados Que tinham também a cidade de Santarém como cenário No contacto estabelecido ao longo de tantas gerações Entre o povo destas sub-regiões etnográficas Não espanta admitir Que em tempo de festa e de lazer O povo se divertisse na dança Sendo que, contudo, o fazia No respeito pelas características temperamentais Do povo de cada uma das sub-regiões É o que pode apreciar-se na interpretação de Passo Curto É o que pode apreciar-se na interpretação de Passo Curto O povo de cada uma das sub-regiões O povo de cada uma das sub-regiões E em seguida vamos apresentar-vos aquela que é indubitavelmente a dança mais divulgada do folclore ribatejano. Curiosamente nasceu na região da Galiza, na vizinha Espanha, a partir de onde irradiou para praticamente toda a geografia continental portuguesa, tendo assumido expressões musicais e coreográficas distintas nas diferentes regiões onde o povo o vivenciou. Também no Ribatejo são conhecidas algumas variantes do fandango. Aquela que vos vamos apresentar é característica da zona da Lusíria, ou Borda d'Água, assumido-se como um duelo entre dois homens que numa sucessão de passos, quantas vezes fruto de criação espontânea, tentam superar-se e tentam também levar de vencido aos olhos de quem assiste a este desafio o seu contendor. Fandango da Borda d'Água. 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 E o folclore ribatejano é destacado essencialmente pela vivacidade das suas danças. Contudo, no ribatejo, como em qualquer outra região do país ou do mundo, o povo também cantava. Ou melhor dizendo, o povo essencialmente cantava. Porque como escreveu o maestro Fernando Lopes Graça, a cantiga popular era a companheira do povo. E deste modo, aquilo que nós podemos representar em termos de cantigas do ribatejo são as cantigas alegres que ocorriam na ocasião das festas ilumarias ou no final das festas da adiafa. Ou então as cantigas mais tristes e mais melancólicas, quando, por fazeres profissionais, o povo se isolava na lesíria ou no bairro. Vamos apresentar-vos uma cantiga que evoca o tempo em que Santarém, no dizer de Almeida Carrete, era a princesa das nossas vilas. Vira de Santarém. Oh, vila de Santarém, duas coisas de Dão Graça, é o relógio na torre e o mercado na praça. Oh, cabalheiro, que levas aí, quatro e cinco são mesmo para ti. Oh, cabalheiro, que levas agora, quatro e cinco é que ela namora. De aqui para Santarém, tudo é caminho no chão, tudo são cravos e rosas dispostos por minha mão. Oh, cabalheiro, que levas aí, quatro e cinco são mesmo para ti. Oh, cabalheiro, que levas agora, quatro e cinco é que ela namora. Vou-me embora, vou-me embora, estou aqui, estou a balar, para o sítio de Santarém, para o sítio de Santarém, quem me quer acompanhar. Oh, cabalheiro, que levas aí, quatro e cinco são mesmo para ti. Oh, cabalheiro, que levas agora, quatro e cinco é que ela namora. Oh, vela, se queres comigo dançar, eu sou laranjinha, anda a tirar o ar. Olha a laranjinha que caiu, caiu, no regato d'água nunca mais se viu. O Riva Tejo era uma região eminentemente agrícola e, num tempo anterior ao da mecanização da agricultura, sobretudo no tempo das mondas, das ceifas, da vindima ou da apanha da azeitona, sobrava trabalho e escasseavam braços que lhe deve-se em conta. Por isso, o Riva Tejo, ou a zona da borda d'água, como então se dizia, recrutava ranchos de trabalhadores que iam a sul do Alto Alentejo e a norte das Tremaduras e das Beiras. Gente que passava pelo ano muitos meses no convívio com agentes do Riva Tejo, pelo que naturalmente deixaram influências da sua maneira de ser, que hoje estão expressas de forma eloquente no folclore ribatejano. Como no caso da próxima dança, que vamos apresentar um passeado e corrido, onde são indisfarçáveis as influências do folclore beirão. Passeado e corrido. Passeado e corrido. Passeado e corrido. Há danças do folclore português que muitas vezes são erradamente conotadas com algumas regiões. Tivemos a oportunidade de apreciar a excelente atuação do rancho folclórico de Faro, onde efetivamente os corridinhos são uma da sua marca. Contudo, o corridinho não é uma dança exclusiva do Algarve. Como não é também o Vira do Minho, como não é igualmente o Fandango do Ribatejo. Tudo isto para dizer que o bailarico, apesar de ser uma dança mais identificada com a região Salonha, entre Lisboa e o Ribatejo, não deixa de ser igualmente uma dança pela qual o povo do Ribatejo nutria particular afeição. E por isso mesmo a interpretou de muitas formas, tal qual vos vamos poder apresentar neste bailarico de Santarém. Música 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 O Fadinho é, no Ribatejo, a expressão coreográfica do Fado. Não do Fado de Lisboa, mas do Fado Ribatejano, do Fado Rural. Daquele que acompanhou também, de norte para o sul, os ranchos de trabalhadores que migravam para a nossa região. Alguns mantiveram o caráter melancólico que tinham na sua origem. A outros, o povo ribatejano, emprestou-lhes um certo caráter e uma certa dinâmica. Como este que vos vamos apresentar e que leva o nome da nossa cidade de Santarém. É, nem mais nem menos, o Fadinho de Santarém. E por isso mesmo também, sigo ao Focatório, porque estamos em festa. Fadinho de Santarém. Fadinho de Santarém. Fadinho de Santarém. Fadinho de Santarém. Amém. Estamos praticamente a chegar ao termo da nossa atuação. Referi inicialmente que o Riveteste tinha três regiões etnográficas. Falámos da Lesíria, falámos do bairro, falta falar aliás da Charneca. Que é a zona que a sul faz a transição entre a zona da Lesíria e a vizinha região do Alto Alentejo. Uma zona onde as condições climatéricas são em tudo semelhantes às da vizinha região alto-alentejana. Contudo, o povo da Charneca, o povo de Cruz, nomeadamente, no afante de se afirmar de alma e coração do Rivetejo, era muitas vezes dada a um certo exagero. Fosse na forma como trajava a indimentária de cores garridas, fosse na vivacidade que imprimia a interpretação das suas danças, como é notório na apreciação deste passo largo de Cruz. Abertura Abertura Tchau, tchau. Aplausos 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 E chegamos assim ao termo desta nossa atuação, querendo agradecer ao Grupo Folclórico das Terras da Feira o convite que nos dirigiu, é sempre um prazer estar com amigos e naturalmente também participar neste extraordinário festival que é o Danças do Mundo. Queremos saudar todo o público maravilhoso pelo calor dos vossos aplausos, saudar os grupos que nos precedeu, no caso o Grupo Folclórico de Faro e os seguintes que pisarão este palco, cumprimentar também o nosso amigo Fernando Ferreira da Silva e enfim, deixar um abraço de muita amizade e gratidão para todos vós. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Aplausos Aplausos O próximo grupo a atuar é o Grupo Folclórico das Terras da Feira. É um dos setores com mais destaque no seio da Casa da Gaia. Nasceu em 1972, durante a preparação de um grande espetáculo organizado pela Associação. O reconhecimento deste grupo chegou em 1978 com a filiação na Federação de Folclore Português e em agosto do mesmo ano, dando asos ao seu espírito empreendedor, promoveu a realização do primeiro Festival Internacional de Folclore das Terras da Feira, atividade inédita no Conselho de Santa Maria da Feira. É hoje com muito orgulho que estamos a organizar a sua 40ª edição que começou então há 40 anos o Danças do Mundo organizado por uma associação aqui de Ergoncil pela Casa da Gaia e este grupo folclórico foi o empreendedor nesta atividade no nosso Conselho. Convosco então o Grupo Folclórico das Terras da Feira. Obrigado. 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 Ora a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao 40º Danças do Mundo. Nós somos o Grupo Folclórico das Terras da Feira Casa da Gaia de Ergoncilha. Portanto, somos os anfitriões. Podem-nos bater palmas. Obrigado. E depois desta rusga de entrada, vamos continuar a nossa apresentação e apresentar-vos aqui neste tabelado, uma libra, duas libras. A paixão de cada libra, duas libras, a paixão de cada li. Quem mais ama mais poder, eu hei do marco do Chico. Quem mais ama mais poder, eu hei do marco do Chico. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Eu hei do marco do Chico, pra bela sociedade. Música E depois de uma libra ou duas libras, vamos passar agora para Tirana de Roda. Música 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 Diz que não come nem bebe, ai você, senhora Tirana. Diz que não come nem bebe, ai você, senhor Rabinho, mei-o, Tirana. E não há cá o que a lente. Música 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 Obrigado, obrigado pelos vossos aplausos também, que são os aplausos que fazem aquecer esta noite, um pouco para o frio, mas nós aqui com estes dançarinos em cima da balada vamos aquecê-la. E vamos continuar desta vez com o mar. Música 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 E era assim que se dançava o mar nas terras da feira, dançava-se e ainda se dança. E depois do mar, vamos então apresentar-vos para todos vós, malhão das terras da feira. Música 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 O malhão das terras da feira. Música E se por acaso eu tivesse uma preferida, que não tenho porque eu gosto delas todas, seria a saia velhinha. Vamos dançar, para todos vós, a minha saia velhinha. Música Música Não olhes para mim, não olhes tanto, tanto, não olhes para mim. Não olhes para mim, não olhes para mim, não olhes para mim, não olhes para mim, não sei o teu amor. Música 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 O ramo de camainhas, hoje fez ao senhor da pedra, minha rica mariquinha. E o meu irmão já vai, e ver ao senhor da pedra, que o meu irmão já vai, e ver a graça que vai, ver a pegada de Deus. Ver a pegada do boi, e ver ao senhor da pedra, que o meu irmão já vai, e ver ao senhor da pedra, e ver ao senhor da pedra, ainda és que me leva um mês, ainda és que me leva um mês, eu quero ver o milagre, que o senhor da pedra fez. E o senhor da pedra fez, e ver ao senhor da pedra, ainda és que me leva um mês. E o senhor da pedra, ainda és que me leva um mês, ainda és que me leva um mês, ainda és que me leva um mês. E o senhor da pedra, ainda és que me leva um mês, ainda és que me leva um mês. Obrigado. O penúltimo grupo a atuar é o grupo de danças e cantares de Vermilho Guimarães. O grupo foi fundado a 29 de julho de 1980 e amanhã festeja o seu 38º aniversário. Vermilho sempre foi uma terra com enorme tradição cultural e a potência pelo associativismo. O grupo de danças e cantares Vermilho exibe trajes representativos do final do século XIX e princípios do século XX. O seu grande objetivo é continuar a levar o nome e as tradições da sua terra por todo o país e além fronteiras e avivando a riqueza de um passado cada vez mais indispensável para podermos encarar o futuro. Convosco o grupo de danças e cantares Vermilho. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Convosco o grupo de danças e cantares Vermilho e Guimarães. Este seu folclórico acabou de entrar com o seu malhão, um tipo de dança onde mais pode apreciar a leveza e a graciosidade da mulher guimarãense. E, de seguida, vamos passar a mais uma dança altamente utilizada em momentos festivos e de lazer e que até deriva de uma outra dança bastante conhecida da região de Guimarães, que é o Velho. É uma dança enquadrada. Para todos vocês, o PRIM. Mandei fazer um barquinho da Casquinha Dumpinha para o PRIM embarcar do Porto para a Estação. Mandei fazer um barquinho da Casquinha Dumpinha para o PRIM. Mandei fazer um barquinho da Casquinha Dumpinha para o PRIM. Mandei fazer um barquinho da Casquinha Dumpinha para o PRIM. Mandei fazer um barquinho da Casquinha Dumpinha para o PRIM. Quer dentro do céu, vai-te formar o castelo, formar o castelo a feria, a serrita a buscar a boca do céu. Paquete, José, paquete, está quieto, Jesus, castelo. Paquete, José, paquete, está quieto, está quieto da beijos, óbvia, amorzinho, a feria. Quer dentro do céu, vai-te formar o castelo, formar o castelo, formar o castelo a feria, a serrita a buscar a boca do céu. Óbvia, amorzinho, a feria. Quer dentro do céu, vai-te formar o castelo, formar o castelo, formar o castelo a feria, a serrita a buscar a boca do céu. Muito obrigada. Este grupo folclórico já conta com 37 anos de existência e desde então tem pugnado pelo folclore de raiz da sua região, que tal como a colega disse, é da região e representa a região do Baixo Minho. Apresenta trajes representativos dos finais do século XIX e início do século XX. Temos o traje de luxo, temos o traje de campo, temos o traje de mingueiro, temos o traje de linho e temos ainda o traje de feira e o traje de noivos. E de seguida, depois desta dança enquadrado, vamos passar a uma dança de roda com um batimento que se pode dizer um tanto ou quanto sapateado, em que os pares vão trocando a posição entre si. É uma dança que era dançada em terreiros nos tempos não sendo passados, remontando aos finais do século XVIII. Para todos vocês, o sapatinho. A moda do sapatinho, a moda do sapatinho, é uma moda engraçada, é uma moda engraçada. Ela é mesmo tão bonita, cantada e bem dançada, cantada e bem dançada. A moda do sapatinho, é uma moda engraçada, cantada e bem dançada, cantada e bem dançada, cantada e bem dançada, cantada e bem dançada. A moda do sapatinho, é uma moda engraçada, cantada e bem dançada, cantada e bem dançada, cantada e bem dançada. Amém. Muito obrigada mais uma vez, porque de facto, enquanto futebol clórico e como qualquer outro, que aqui está, a única coisa que nós recebemos para realmente continuarmos a enaltecer e a representar a cultura são os aplausos e são o carinho das pessoas que nos vêm ver e que nos vêm e mantêm as tradições nos festivais e se mantêm até ao fim para realmente engrandecer ainda mais esta nossa transmissão daquilo que são os nossos antepassados. E seguidamente, a esta dança enquadrado, vamos dançar uma dança que é bastante característica da nossa região e também uma das mais antigas. É uma dança em paz de quatro, uma dança profundamente aristocrática, em que o homem, ao som das suas castanholas, vai observando os movimentos graciosos e elegantes da rapariga. É uma dança suave, ainda que ritmada, marcada pela execução de vênios em atos de cumprimento. Para todos vocês, a vareira descansada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 internacionais. Para nós foi um privilégio e desta forma vamos então nos despedir e contar convosco até um dia também, com a nossa vareirinha de saída. Muito obrigada e até qualquer dia, se Deus quiser. Música 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 O último grupo a atuar esta noite é o grupo de folclore Monteverde da Madeira. No ano de 1967, Manuel Ferreira Pio, cojovado por um grupo de aficionados do folclore e tradições, funda no sítio de folclore, funda no sítio da levada da cruzeira um agrupamento de folclore com o nome de Monte Verde. Este grupo exibiu-se em vários eventos da ilha, incluindo a bordo de navios, hotéis e em recintos públicos e teve ainda o privilégio de poder editar em vinil 22 músicas de cariz folclórico e popular. Em 1973, em 1973, movidos por uma série de agrupção, o grupo exibiu-se em 2002, em 2002, a senhora de natividade de Mendonça, esposo e alguns filhos empenharam-se arduamente na recuperação do grupo. Neste momento, já conta com consideráveis programinhos que certamente farão justos à sua história. Desde 2011, o grupo de folclore Monteverde realiza a Gala Internacional de Etnografia e Folclore Manuel Ferreira Pio, um justo e merecido tributo ao seu fundador. Convosco, o grupo de folclore Monteverde da Madeira. Obrigado. Não façam barulho, já estamos chegando à casa. Será que a vizinha está em casa? Estamos lá ao vivo. Bem sabés que hoje é o dia que nasceu o nosso Senhor, na lapinha de Belém, nasceu o nosso Redentor. Fui em ponto à meia-noite, numa hora de alegria, que nasceu o Deus menino. Fui em ponto à meia-noite, numa hora de alegria, que nasceu o Deus menino. Fui em ponto à meia-noite, numa hora de alegria, que nasceu o Deus menino. Fui em ponto à meia-noite, numa hora de alegria, que nasceu o Deus menino. Não lhe venho dar dos pisos Vem ver a sua lapinha Não lhe venho dar dos pisos Vem ver a sua lapinha Eu para ver aqui o joalá larirá lá Que eu passei pela madrugada Para ver o meu amor Que estava atrás de uma enceada Vamos à casa da vizinha Vamos lá Muito boa noite Para quem ainda não nos conhece Nós somos o grupo de folclore Monteverde Da Ilha da Madeira É com grande prazer que nós estamos aqui em Ergoncilo Antes de mais, pedia a este magnífico plateia Uma grande salva de palmas Ao Domingos Florim À Casa da Gaia Aos nossos guias À Telma Ao Francisco E a este magnífico público Por nos receberem tão bem Hospitalidade Estão-nos a tratar tão bem Madeira está bem representada Ao nosso amigo da Ponta do Sol E aos nossos amigos da nossa ilha Um bem-haja estão aqui para nos ver Nós fizemos a entrada com o cantar dos raios Que se faziam antigamente De porta a porta Se chamam aqui as janeiras E nós vamos continuar a nossa apresentação Com o nosso bailo da Ponta do Sol Ponta do Sol O bailo faz a encontra da escravidão Também alusiva à cana-de-açúcar Vamos lá Pintar sol tarão ida Pintar sol tarão ida Jardim de raça de grava, jardim de raça de grava On dança de chica dava, on dança de chica dava O baní do nosso grava, o baní do nosso grava E o meu amor é saudável, e o meu amor é saudável Que faz guarda no banho, que faz guarda no banho É o meu último adunito, é o meu último adunito Que faz guarda no banho, que faz guarda no banho Que faz guarda no banho Bom dia, Tomás é jovem, bom dia, Tomás é jovem Balançou-me dire ação, balançou-me dire ação Que me resta tão passando, que me rega ação Contra ação de canela, contra ação de canela Que me rega o coração, que me rega o coração Uuuuh! Contra ação de canela, contra ação de canela Contra ação de canela, contra ação de canela Uuuuh! 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 Obrigado! Muito obrigado! É que temos uns amigos, isto é uma homenagem a uns amigos aqui da Ponta do Sol Nós, este baile foi recolhido nas décadas de 60 por um grupo já extinto da nossa localidade, que é o baile do Livramento Inclusive também o baile do Monte Verde Nós vamos pedir ali aos nossos colegas da rede para que se desloquem até o centro do palco Aquele senhor que está ali já velhinho, ele anda a cartar já há algum tempo Para quem não conhece este grande objeto etnográfico, é sem dúvida um objeto único de característica da nossa localidade e da nossa ilha, isto chama-se rede, era usada antigamente para o transporte das pessoas doentes e não só, de uma localidade para a outra Faziam quilómetros, andavam horas e se fosse preciso dias com as pessoas para o hospital e até mesmo para outras localidades Como inclusive para o hospital, podem recolher, muito obrigado E nós agora vamos apresentar mais uma dança, o nosso brinco de 8 Brinco de 8 porque era dançado por 4 rapazes e 4 raparigas Vão me lhear 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixo aqui uma palavra Nunca é tarde para refletir e mudar E fazer e aprofundar e recolher Aquilo que até à data nunca foi feito Nós vamos Os meus colegas não estavam preparados Mas eu Vir a um palco com esta dimensão E não apresentar mais uma dança Sei que vocês já estão cansados Nós já íamos fazer a marcha de saída Porque amanhã voltamos a estar aqui novamente E não saímos daqui Sem fazer um brinquinho Como se chama On Speak Então para todos vós O nosso baile do Tissimira Uma homenagem a um tio meu Que quando se julgava aos grandes arreiais Dançava de uma forma genuína e única Que nós tentamos imitar E por vezes já vai faltando A minha mãe Aquela senhora ali Que tocou o bambu Ela ainda consegue Ainda consegue bailar Então para todos vós O baile do Tissimira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou dar a boa noite Eu vou dar a boa noite Que a primeira do cantão E que a primeira do cantão Boa noite meus senhores Boa noite meus senhores E senhoras que cantão E senhoras que cantão Boa noite meus senhores Vai esperar a minha mão Vai olhar a buscar estar Vai olhar a buscar estar Este é o grupo muito verde Este é o grupo muito verde Que está aqui a apresentar Que está aqui a apresentar O cantor na cantinha O cantor na cantinha Há muitos que não cantei Mas há muitos que não cantei Só pra ver a minha voz Só pra ver a minha voz Esta noite sai o baile Esta noite sai o baile Diga o lingo de Capul Diga o lingo de Capul Tamba saia velhas dudas Tamba saia velhas dudas De chinelos a das tuas De chinelos a das tuas Uma maravilhinha vai Uma maravilhinha vai A furesta mandalai A furesta mandalai Essa noite saia velhas dudas Anud a tua furesta mandalai A furesta mandalai Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, nos despedimos todos vós em homenagem à minha terra, que é a minha ilha, a ilha do meu encanto, com o nosso bailinho da Madeira, Rapesódia. Para todos vós, uma boa noite, um banhagem e amanhã a mais, se Deus quiser. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 E assim encerramos a Gala Nacional do 49º do Mundo. Estão todos convidados para aparecer amanhã por volta das 21h30 na Gala de Encerramento na Gala das Nações. Teremos a presença de grupos da Colômbia, da Eslovénia, da Índia, do Peru, o grupo de folclore Monteverde da Madeira, o grupo de folclore das Terras da Feira, o Senegal e a Sérvia. Por isso, estão todos convidados para continuarmos esta festa amanhã pelas 21h30 e conhecermos agora um pouco não só de Portugal, mas do mundo inteiro. Por isso, uma muito boa noite, obrigado pela vossa presença e até amanhã. Música 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 Música